Bom dia, meus irmãos, que a maravilhosa graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Aqui é o Pastor Fabiano, com mais uma oração no dia de hoje e um devocional, baseado na Palavra de Deus, para te abençoar, para te instruir, para te ajudar a ler, a entender a Palavra de Deus, para te trazer um ânimo em nome de Jesus e também te corrigir. Hoje, a Palavra de hoje, meus irmãos, fala que nós devemos rejeitar o sorriso dos homens para fazer Jesus sorrir. Nós não devemos amar aplausos ou reconhecimento humano, mas sim, meus irmãos, buscar o reconhecimento que vem de Deus, que nos chamou, que nos amou e que nos tem abençoado. Eu te convido, nesse momento, a prestar atenção na atitude de Felipe, aqui em Atos 8, diante de um grande sucesso, onde Deus estava usando ele de maneira poderosa na cidade de Samaria. Era um sucesso, meus irmãos, que vinha do céu. Era algo verdadeiro. Era algo, meus irmãos, impressionante. E por causa disso, havia o reconhecimento dos homens com relação a ele. Mas observe aí o que ele vai fazer. Atos 8, meus irmãos, a partir do verso 4, diz assim. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a Palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Observe aí. As multidões unânimes davam atenção ao que Felipe dizia, porque via e ouvia as coisas que ele fazia, os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos em que estavam possuindo. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha aí, paralíticos e coxos. E houve grande alegria naquela cidade. Felipe aqui, meus irmãos, foi usado por Deus para trazer essa grande alegria para as famílias daquela cidade. Um homem honrado. Um homem que Deus usou para estabelecer uma obra e um trabalho na cidade de Samaria, onde viviam os samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Mas um judeu pregando outro judeu, consegue, meus irmãos, sucesso nesse lugar. Veja que é uma operação maravilhosa da graça de Deus através de Felipe. De maneira, meus irmãos, que os apóstolos foram lá observar o que estava acontecendo e reconheceram que ali era algo que vinha de Deus, um avivamento vindo do céu, que Deus havia usado Felipe para operar esse avivamento. As pessoas olhavam para Felipe, o agradeciam, aplaudiam, reconheciam que ele era homem de Deus e de fato era, meus irmãos, porque o sucesso veio de Deus. Porém, o mesmo Senhor que enviou Felipe para Samaria, agora vai falar com ele no verso 26. O anjo do Senhor disse a Felipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Agora, meus irmãos, a ordem é saia do avivamento, saia das multidões, saia do meio do povo, das multidões, do povão aí, onde você teve sucesso, onde se você precisar o salário é bem melhor, bem maior, levante-se e vá para o sul, vá para um caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele diz aqui, este se acha deserto. Nesse caminho não haverá multidão, nesse caminho não haverá mercantis, não haverá nada, apenas deserto, não tem ninguém. A palavra diz no 27 que Felipe se levantou e foi. Ok, meus irmãos? Entenderam que nós devemos ser fiéis, tanto no pouco, como no muito? É, meus irmãos, Deus só vai dar muito para aqueles que estão dispostos a lançar esse muito diante do Senhor e partir para outra coisa, ainda que seja pouco, conforme a ordem do Senhor. Não se preocupe se você tem ou não. Não se preocupe se você tem muitos seguidores em suas redes sociais ou poucos seguidores. Faça sempre o teu melhor, como se você estivesse servindo a Deus, se a obra não é na igreja ou na obra da evangelização. Mesmo que seja um homem, faça sempre o seu melhor, como sendo para Deus. Procure, meus irmãos, não o reconhecimento humano, mas procure ajudar as pessoas. Esse é o caminho que agrada a Deus. Rejeite, se for necessário, o sorriso dos homens e faça Jesus sorrir. Não ame visualizações, não ame o reconhecimento, mas ame ajudar as pessoas, seja uma só ou seja uma multidão. Observe o nosso Senhor, suas maiores pregações, meus irmãos, foram para apenas uma pessoa. Para Nicodemus, ele falou sobre o novo nascimento. Para a mulher de Samaria, ele falou da fonte que jorra para a vida eterna. Esse é Jesus, irmãos. Para ele, tanto faz uma multidão, tanto faz uma pessoa. Ele vai trabalhar, lançar energia, aquele empreendimento da mesma forma. Fica com essa mensagem aí no teu coração. Deus, meus irmãos, só vai dar coroa para quem está disposto a lançá-la aos seus pés. Lembre-se lá dos 24 anciãos, colocados sobre tronos com coroas em suas cabeças. Quando o céu adorou Jesus, eles pegaram aquelas coroas, saíram de seus tronos, se prostraram e lançaram suas coroas aos pés do Senhor. É a esses aí que Jesus irá abençoar aquele que não ama o reconhecimento de homens, mas sim o reconhecimento que vem do céu. Que Deus te abençoe. Que você aprenda a rejeitar o sorriso dos homens com atitudes, assim como Felipe fez. E a fazer Jesus sorrir, amando a sua obra, as pessoas, mais do que o reconhecimento. Se você gostou desse devocional, se inscreva então no canal, dá o like aí no vídeo. Coloca nos comentários o nome do teu negócio, o nome da tua igreja, o nome daquilo que o Senhor quer, que você quer que o Senhor faça prosperar para que a gente esteja orando. Se está desempregado, coloque aí para que a gente possa estar intercedendo em nome de Jesus. Depois compartilha esse vídeo com mais pessoas, para elas serem abençoadas. E vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por sua graça, pelo teu favor, pelo teu amor. Meu Deus, pela instrução que vem da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Queremos ser, Pai, abençoados por ti, guiados por ti, fortalecidos por ti, Senhor. E fazer a tua obra, fazer aquilo que te agrada. Ser reconhecido, meu Deus, não por homens, mas por Deus. Senhor, que sejamos sensíveis à tua voz. A voz que nos guia, que nos orienta, que nos abençoa. Assim como o Filipe foi dirigido por ti, para sair daquele momento ali de avivamento, segundo o teu plano. Envia-nos também, meu Deus, para longe do sucesso. Se este for fazer mal a cada um de nós. Envia-nos, meu Deus, para longe do sucesso. Para nos ensinar a agradar somente a ti e a não amar reconhecimento dos homens. Em nome de Jesus. Talvez, meu Deus, os trabalhos que essa pessoa não estão mais sendo vistos. Talvez seus trabalhos na internet não tenham tido mais visualizações e ela não entende. Talvez o Senhor esteja querendo trabalhar nesse sentido no coração dela, meu Deus. Então trabalha, Pai. Talvez ela saiu, foi colocada de um posto maior para um menor, um inferior. Regrediu. E ela não entende. Mas o Senhor está ensinando agora, Pai, que ela tem que ser fiel aonde Deus a colocar. Mais alto ou inferior. Seja fiel. Pois Deus ama aquele que ama ajudar pessoas e não ama o reconhecimento. Deus é aquele que dá a coroa e o trono somente para aqueles que estão dispostos a sair do trono, se prostrar e lançar aos pés do Salvador suas coroas. E eu quero ser um destes, meu Deus. Quero te fazer sorrir em nome de Jesus. Quero rejeitar o sorriso dos homens, os aplausos dos homens e te fazer sorrir. Meu Deus, não quero ser como aqueles homens da torre de Babel, que disseram, vamos fazer uma torre, construir um grande nome para nós. Não. Queremos ser, meu Deus, como Abraão, que não pediu, mas o Senhor mesmo disse, engrandecerei o teu nome, se assim for a tua vontade. Meu Deus, nos entregamos a ti, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém. Amém.